Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira feriado de São Jorge, aqui no estado do Rio de Janeiro. Não sei se na tua cidade, no teu estado, é também feriado. Então vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal. E olha, a imprensa segue com o viés. O viés da imprensa é não acreditar no John Textor. Acho que já está meio que embutido na cabeça do jornalista de que tudo aquilo que o Textor apresentou é fanfarronice, ele errou na maneira que fez as situações todas, da maneira que se portou em relação ao início, de que as acusações que foram feitas ao Palmeiras foram erradas, das manipulações de jogos, etc, etc, etc. Então assim, não adianta mais nada, acho que o Textor falar que a imprensa acredite nele. Não adianta, já era. O Textor não será apoiado por 99,9% dos jornalistas. Hoje nós tivemos em vários programas de diversos jornalistas, todos falando que a inteligência artificial é só uma comprovaçãozinha, a inteligência artificial não pega comportamento humano. Então você está tendo meio que uma junção de fatores de que o que o Textor tem, dane-se, não é verdade, não adianta, não vai mudar nada do nosso pensamento, esse gringo só está falando besteira. Meio que está acontecendo isso, pelo menos essa é a minha impressão, de que boa parte dos jornalistas, ou quase todos, acham que o relatório, beleza, Ah, o Rizek agora no programa dele falando assim, não, eu já vi esse relatório, mostra algumas coisas, The Good Games não tem o apoio do mundo, é uma coisa muito nova. Então você já tem os juristas do jornalismo, da minha profissão, já definiram que o John Textor está errado. Ponto, não adianta. Se você for ver vários, igual eu não vou citar determinados jornalistas que houve clipagens hoje no Fogão Net, eu não vou perder meu tempo falando de alguns seres humanos. Porém, um dos conceitos básicos da minha profissão, e aquele que eu levo muito a sério, é Desconfie de tudo. Desconfie de tudo que chega a você. Apure, verifique, veja se aquilo pode ter algum passo adiante, veja se aquilo pode sair, onde há fumaça, há fogo, ou não. Apurou, viu que não tem nada, beleza, morre ali. Eu trabalho assim, eu sempre fiz isso. Esse é meu meio de trabalho. Mas o que eu tenho visto é uma grita geral. Ontem no programa Roda Viva, lá da Cultura, com a Leila Pereira, você teve, não, o Textor é meio assim, deboches, jornalistas não perguntando, com um pouco mais de ênfase. Eu não estou vendo uma grita, porque a Leila tem ofendido a pessoa John Textor. Ofensa não é legal. Se fosse o John Textor fazendo o mesmo, ele teria que ser criticado, muito criticado, como a Leila tem que ser criticada. E eu não vi nenhuma crítica das falas de idiota e imbecil que a Leila colocou ontem no Roda Viva. Cara, isso é uma ofensa. É feio. É muito feio. Então, você está vendo a imprensa, em sua maioria, quase que esmagadora, já definindo o lado. Não adianta. Eu acho que assim, não adianta o Textor continuar falando com a imprensa, não adianta o Textor continuar dando entrevistas após tudo que aconteceu. Agora é bico de siri, não fala mais nada, já foi na CPI, não comenta mais sobre esse assunto. Ponto. Porque falar com jornalistas não vai adiantar nada. A maioria já definiu o que quer, que é descredibilizar o que foi apresentado pelo John Textor. Ponto. A minha impressão é essa. Não sei de vocês, comentem aqui. E até mesmo um detalhe que aconteceu hoje, que foi a Associação dos Árbitros, ela abriu uma nota oficial falando, na outro caminho é preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tem recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja em protesto ao que está ocorrendo interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com seu volumoso salário na entidade do que, por exemplo, em pagar as árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios nacionais que isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira. Eu disse algumas vezes que o Wilson Senem é despreparado para esse cargo que assumiu sem nenhum projeto, aliás, com a formação acadêmica dele. Então, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol, a ANAF, ela meio que mudou o tom em relação à CBF, né? Inicialmente falou que não tinha nada comprovado, mas o PVC, ele foi em um programa no All Sports e disse que a ANAF, ela não representa os árbitros de futebol. Quem representa é a Abrafute. Então, essa situação toda aí, entrando dentro daquilo que eu falei com vocês, existe já um lado na história. O meu lado, como jornalista, é o quê? Esperar as apurações. As evidências foram colocadas. Eu já disse aqui algumas vezes, repito, acho que o Textor não tinha que ter dado entrevistas lá, tinha que ter feito tudo isso pelos bastidores. Ainda mais conhecendo como eu conheço o nosso país, conhecendo como eu conheço o jornalismo, conhecendo como eu conheço o futebol brasileiro. Aqui não adianta você falar as coisas, ainda mais se você está indo contra o sistema. Não adianta. E o Textor, ele foi meio que contra o sistema, meio que contra algumas forças aqui do nosso futebol. Eu ainda acho, mesmo com tudo que tem sido feito, isso, infelizmente, não vai dar em nada, porque você não está tendo uma força, não está tendo uma cobrança forte que aconteça algo. Pelo menos eu sinto isso. E vou colocar aqui duas falas de dois senadores ontem, após as declarações do Textor, do Girão e também do Portinho. O Girão que fala a situação do VAR, da edição do VAR, que é algo muito grave, e também sobre o que o Portinho falou a respeito ali do que o Textor apresentou e como isso pode ser importante para o futebol. Veja aí. Dizer que os indícios realmente transcenderam a questão apenas do comportamento de jogadores. Foi também para a questão do VAR, da análise de imagens supostamente negadas e que a gente precisa entender por que isso aconteceu, entender o que a CBF tomou de providência ou não tomou com relação ao que a gente viu ali, em termos de punição, inclusive. Quero dizer que nós estamos aqui para proteger o futebol brasileiro, para buscar a verdade, para proteger essa joia rara que é um patrimônio do nosso povo. Dizer que o advento das apostas esportivas me preocupa praticamente, me preocupa muito, porque eu tenho recebido muitos torcedores, pessoas que perderam tudo, e a médio e longo prazo os clubes vão perder, com sócio torcedor que vai deixar de pagar porque está endividado. E a família vai pegar ojeriza o futebol por estar vendo a destruição, a devastação no seio familiar. Então nós temos aqui que tomar medidas, como a gente viu, questão de clubes com patrocínio na camisa, nos estádios, divulgação, jogadores fazendo propaganda, técnicos, isso tudo dá conflito de interesses e nós temos que minimizar os impactos de tudo isso. Então não podemos matar a galinha dos ovos de ouro do futebol brasileiro. Ele é um mensageiro, é importante que todos aqueles que nos assistem, que tenham denúncias para fazer, mas que essas denúncias tenham ao menos indícios, e há indícios, há elementos técnicos apresentados pelo John Textor aqui, há conteúdo. Eu com toda a seriedade, senador Cajuru, me espanta como é que a CBF, que é a maior responsável pela integridade do futebol do Brasil, não foi a fundo. Como é que o STJD, tribunal onde militei minha carreira como advogado, que tem excelentes advogados que colaboram como auditores contratados, não foram a fundo nisso. Porque há elementos técnicos, há conteúdo, há razões para investigar. O que o John Textor nos trouxe aqui, podem não ser provas concretas de que já sai daqui com o pedido de prisão de quem manipula, mas não tenho a menor dúvida que são fundamentais, sejam essas investigadas para a preservação da integridade, e para que aqueles que pensem em fraudar resultados esportivos, desistam. Porque aqui no Senado, se tiver que todo ano estar aqui, a gente vai estar abrindo uma CPI. E hoje, senador Girão, com o que traz a inteligência artificial, com o que nos traz a tecnologia, a tecnologia é inexorável. Quem resistir à tecnologia será atropelado pela história. Então, deve ser dado crédito a todo o material aqui produzido, como daremos. É isso, meus amigos. Eu estou meio bolado com o que a minha profissão tem feito em relação a esse caso do Textor. Eu acho que já definiram que ele é o culpado e já definiram quem são os santinhos. O jornalista, ele não pode ser jurista. O jornalista, ele tem que ser sempre um profissional que fica atento a tudo que é colocado. O jornalista, ele tem que ser sempre um curioso. O jornalista, ele tem que ser sempre aquele cara que vai atrás de tudo que é colocado. Mas essa é a minha opinião, não sei de vocês. Tamo junto. Valeu e fui. Volto. Ali por volta das oito e pouca com o nosso Noite Ovi Negra de hoje.